Olá, como estão? Eu sou o Lucas Uveig e hoje eu vou fazer um postre. Este postre é um postre que as pessoas fazem em vários países, no Brasil, eu me li também em Colômbia, que eu vou fazer de uma forma distinta, que se queda muito saborosa. Hoje vamos fazer arroz com leite. Para começar a receita, então, eu vou utilizar uma licuadora. Vamos colocar quatro tazas de água na licuadora. E vou agregar aqui 100 gramas de coco rallado fresco. Então, eu vou batir bem. Aqui é para se soltar a leite do coco e também para que o coco se queden como em trocitos muito pequenos. Então, depois disso, eu vou colocar em uma olla e nesta olla vou levar ao fogo esta olla com o coco e o água. E agora vamos agregar as especias. Se você quer as especias, pode colocar. Se não gosta, então saque as especias, não coloque sem problema nenhum. Eu vou colocar aqui um pouco de pimenta de olor, de clave de olor e também de canela. Vamos colocar as especias e vamos deixar hervir. Depois que hervir, eu vou colocar uma taza de arroz. Este arroz já está limpo. Eu lave e deixe secar, escurrir e secar bem. E agora vou agregar aqui uma taza de arroz. E vamos começar a cocinar. Quando eu mirar que já se cozinhou como para uns 3, 4 minutos, vamos agregar uma lata de leite condensada e meia taza de leite em polvo. Esta leite em polvo é inteira, sim? Então vou misturar bem e vamos deixar cozinhar até que o arroz se quede blando. Mira, tem que ter cuidado para não cocinar demasiado, porque se você cocina demasiado, acaba assim como se desmanchou o arroz, sim? E também, se você mirar que o arroz que você vai utilizar suelta muito amido de maiz, que está muito grosso, pode agregar um pouco de leite ou de água. Eu prefiro a leite de vaca aqui neste momento, porque assim com a leite vai se quedar um pouco mais blando. Mas isso se muda, vai depender muito do arroz que você vai utilizar, que se muda em todos os países, é distinto. Então, depois disso, vou cozinhar até que o arroz esteja blando. Depois vamos sacar do fogo, vamos deixar esfriar para depois comer. Tem pessoas que gostam do fogo, a mim me gostam mais frio, mas tem pessoas que gostam do fogo, então você vai escolher como vai comer, sim? Fíjate que depois que esfria, se queda mais duro, sim? Como com mais consistência, então não deixe de cocinar demasiado, porque senão vai ficar como uma pasta depois do fogo, sim? E principalmente, então se quede ojo com isso. E depois, ao final, se você quiser, pode colocar um pouco de canela arriba, canela aqui em polvo, ou pode colocar outras coisas que você goste. Você também pode mudar um pouco o sabor, colocar uvas pras, frutas cristalizadas, ou seja, você pode também agregar algumas coisas do cozimento do arroz para ter outros sabores. Pode agregar um pouco de cáscara de limão, cáscara de naranja para também agregar sabor, ou seja, Acá é uma receta básica, e você vai aí utilizando seus gostos ou sua imaginação para mudar um pouco e fazer sua receta. E se você gostou dessa receta, se faz essa receta em seu país, se sim, me diga aqui embaixo, me fale se você faz, assim como eu estou ensinando também. Se você não é inscrito em meu canal, se inscreve agora mesmo, clique na campanita para receber uma notificação. Toda semana temos vídeos novos e eu tenho agora alguns vacantes em nosso grupo de WhatsApp. Então, como eu tenho alguns vacantes em nosso grupo de WhatsApp para receber conteúdos gratuitos todas as semanas e também quando temos lançamentos de cursos e tudo, para receber todas essas informações, clique aqui embaixo no primeiro link na descrição e participe de nosso grupo. E esta semana que vem, o próximo vídeo.